E aí meus maninhos, como vocês estão mano? Deus abençoe vocês, hoje tô aqui com o anime Fighters que atualizou hoje mesmo dia 16 do 4, será que vai postar hoje o vídeo? E nessa atualização mano, veio o novo Slend, que é a Time Travel Tóquio né, do anime que eu ainda não assisti, 12 novos Fighters, novo Limitless Fighters, Nova Star, Nova Star em Ice Waste, ADD Easter Eggs pelo mapa, novo Limit Break Machine em Ice Waste, ADD Secret Peach Potion Tootshop, Overhound, Mount Sister, ADD 4 New Players Ranks and Maid, Ranks Sister, mano adicionou muita coisa aqui, vamos ver o que o meu maninho Matheus vai mandar aqui, e eu vou mostrar aí pra vocês essa atualização, Matheus tá me dando 10 Clover aí, um salve Matheus Rei, vou deixar o link dele no comentário aí, fechou? Então vamos lá o primeiro boss aqui mano, vamos ver as estrelas primeiro, já conseguiam aqui com a ajuda do Matheus enquanto eu estava trabalhando, que são esses ó, 360 teras, já tá shiny, 320 teras, 260 teras, 410 teras, 280 teras, caramba mano, olha só que legal mano, tem muito personagem legal aqui mano, e vamos ver quanto que tá o meu DPC atual é de 228 teras, porque está bufado, então vamos girar um pouquinho aqui mano, pra ver o que que nós vamos ganhar, quem sabe nós já ganhem um legendário aí né mano, que eu gostaria de ganhar viu, pera aí que eu já aceito Matheus, seu trade mano, pera só um minutinho meu parceiro, eu acho que eu vou conseguir o pit do lendário, e vamos ver qual que é a força dele antes do shiny, e eu já mostro colocando ele shiny pra vocês, aproveitar aí pra mostrar pra vocês mano, só mais 5, vou até parar mano, e já vamos pro meu pitzinho aqui véi, uuuh, olha quase hein, olha quase foi todo meu dinheiro, que legal mano, lendáriozão, vamos ver ele antes de shiny, quanto ele tá tirando, 380 teras, acho que ele já vai até entrar pro team aqui mano, então deixa eu já dar um lock nele, e nesses que estão equipados, e ir pra quimera island aqui né mano, já pra deixar o meu bonitão shiny, cheguei aqui na quimera, então vamos lá mano, vamos converter ele, vamos ver, eu vou usar o máximo que eu puder das minhas frutinhas, vamos ver, 35 dá quanto? 83? Será que eu arrisco? Vou arriscar 83% mano, seja o que Deus quiser mano, vamos lá mano, vamos lá, tem que vir, vem, vem brilhante, vem brilhando, vem brilhando, vem brilhando, vem brilhando, e é, brilhou galera, caramba, que sorte mano, sorte, 83%, mas você sabe como é esse jogo né, ele é troll mano, ele é troll, ficou com 660 teras mano, caramba, que absurdo mano, e meu DPC atual foi pra 285 teras, lembrando que o meu desafiozinho né, das montarias também mano, consegui chegar longe e peguei a moto velho, agora tem mais dois pra pegar que vai ser muito difícil, tô ganhando mais uns boostzinhos aqui do Matheus Rei pra me ajudar mano, e eu nem vi que minha cam tava dando bug velho, eu vou até desativar mano, porque assim não vai dar certo velho, então vamos por minha motinha e dar uma olhada pelo mapa mano, ó, o Member 1, vamos ver quanto Member 1 tem de HP mano, onde tem o Member 1 aqui, vamos ver, Gangster 1, ué, era pra ter um no começo, não era? Gangster 1 tá aqui com 150Q, Gangster 2 né, que é o Gang Member 350Q também, ah não, 150Q é o primeiro né, depois vem o número 3, cadê o número 3 pra nós ver o HPzinho do malandro, o HPzinho do malandro pessoal, vamos lá, aqui ó, 1.2e mano, já tá começando a ficar bem mais difícil mano, o último boss aqui tem 130e mano, meu Deus, isso aí deve demorar 5 horas pra matar velho, e vamos pro códigozinho né mano, o primeiro códigozinho aí é o Passive Bug 2, ganhei 25 itens mano, nem sei o que que é velho, eu só sei que eu ganhei, ah, acho que é o Passive Tokio aqui ó, use to talk to hero, blá 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 blá, nossa, que legal mano, Secret Peach Potion? This is strange to your secret Peach, nossa que legal mano, caramba, isso é muito legal, vamos lá, voltei aqui pra pôr mais código né, que tem mais um, que é o Time, Time, Travel, Tokio, Time, Travel, Tokio, eu já peguei né, o Matheus pegou pra mim, valeu Matheus, e aí veio essa poção aí que eu mostrei pra vocês, que eu acho que essa poção, ela dá shine mano, então, ela dá shine não, ela dá secreto, então eu vou usar já aqui nesse mundo, e já vou dar uns 5 aqui mano, se for isso mesmo, não, não foi isso não mano, não, será que eu não usei? Aqui ó, mano, e o Matheus me explicou, eu usei pra ir direto pro pit do secreto, só que agora eu tenho que sumonar 310 mil vezes mano, isso é muito impossível mesmo, como ele tava falando aqui, nossa, se eu soubesse eu usava em outro lugar, mas tá bom mano, uma hora eu consigo, só que vai ser insano fazer isso ó, pena que esse pena aqui ó, tá no pit do secreto mano, só que, mano, vai ser muito impossível fazer isso, mas tá bom, quem sabe um dia eu consigo né, mas vai ser muito difícil, vamos ver o que o maninho Matheus vai me dar aí também mano, eu gostei dessa nova atualização né, porém é muito ultra hard né, depois vou tentar fazer a quest de novo, deixar matando lá, é ficar no boss anterior, o boss anterior é qual? Aqui da cidade ninja, falta o último boss 5 vezes, aí eu depois vou deixar matando no FK mano, vai ser o que tem pra hoje, não tem outra alternativa, vamos ver, eu tô quase derrotando esse punk leader, vamos ver quanto ele dá mais ou menos aí mano, de gold né, deixa eu ver se eu consigo derrotar ele também com o meu time de gold, pra me ajudar, vamos ver, tá quase derrotando, aí eu cancelo o ataque e coloco o meu time de gold, mas sem buff, só pra ver mais ou menos que eu tenho que fazer outras coisas né, não pessoal, tá quase lá, calma, não more, por favor, opa, será que o meu time de gold aguenta pior que eu não sei mano, vamos ver, eu acho que não mano, meu time de gold não aguenta nunca isso aqui mano, Ah, eu tenho que deixar bem pouco cara, ai caramba, ai caramba, ai, morreu, deu uma quantidadezinha assim, pá, mas não foi muito não mano, vamos sumonar os últimos aqui, e ir pra outro lugar né, vamos ver se a gente acha o bozinho, o mini boss, mini chefe mano, vamos ver, vamos lá, vamos dar uma farmadinha por aqui, vamos ver se a gente acha o mini chefe velho, até agora não recuperei nem divino, nem secreto, que eu peguei e mais uma hora eu vou conseguir mano, vamos ver se eu chego nesses 310k aí, pra conseguir esse divino aí, que ia ajudar muito nós mano, agora vamos na caçada do mini, do mini chefe mano, eu quase caí ali, ô louco, passei por dentro da pedra velho, caramba, olha lá, não sei não se eu vou achar, eu não tô muito pano pra achar, será que aquele bagulho que tinha do dragon ball lá no início da ilha já tá pronto? até o saló aqui pra mim, que amanhã vai pegar secreto na minha conta, vamos ver se ele vai pegar mesmo hein galera, vamos ver se ele vai ter essa moralzona aí hein, que ele já me ajudou muito né, e ainda que não chegou nada hein pessoal, mas vamos lá né, será que eu vou dar um max aqui, que vai vir um secreto agora hein, deixa eu colocar pra vender, vai vir um secreto agora, antes de eu finalizar aí com vocês mano, fiquem só de olho mano, fiquem só de olho hein, ah não, eu não vou deixar o mítico luminoso não, vai, 1, 2, 3, foi, secretão agora hein, quase, quase nada né galera, então vamos lá mano, então é isso aí mano, foi mais pra mostrar pra vocês, falar o que veio aí, pra mim não deve ter nada assim pra me ajudar não, sim, eu sou muito newba ainda mano, mas chegou muita coisa legal, mas os caras não gostou dessa atualização meu mano, eu vi que os youtubers não curtiam muito não, falou que as passivas vai acabar atrapalhando né, vai acabar atrapalhando, já lancei o desafio pro Matheus, se ele não conseguir o secreto amanhã, tá despedido, tô brincando tá galera, não é meu funcionário não, não é só na zoeira, mas é isso aí, muito obrigado, esse vídeo tá valendo Robux, esperei até o final pra falar assim, pra vocês assistirem né mano, tá valendo 10 Robux pra duas pessoas mano, então deixa o likezão, se inscreve no canal se você for novo, a palavra-chave é bambu, tô do lado do bambu aí, a palavra-chave é bambu, e é isso aí mano, muito obrigado por ter assistido, fiquem com Deus, é nóis mano, valeu.